Eu só queria falar antes do vídeo começar que eu tô sendo atacada por uns gringos aqui que estão falando Fichitaco, Fichitaco, eu não tô entendendo nada. Mas, gente, vocês já imaginaram enfrentar suas maiores fobias, seus maiores medos dentro do Roblox? Pois hoje eu tô aqui nesse jogo, onde nós vamos testar nossas fobias. Será que sua fobia vai estar nesse vídeo? Assista até o final, porque quem sabe você já supera a sua fobia nesse vídeo, né? Enfim, gente, socorro, tô sendo perseguida aqui. Eu vou ir na sequência, gente, mas olha só, tem medo de alturas, medo de situações que causam ansiedade, quem nunca, né? Medo de espaços apertados, enfim, tem muitas fobias, mas eu vou ir na sequência. Então vamos começar por medo de altura. Vocês têm medo de altura? Comenta aí quem tem medo de altura. Vamos lá, a gente tem que entrar aqui num portalzinho, então bora lá. Vamos ver se os gringos vão comigo? Vamos no que tem mais gente, gente, pra gente ir tudo junto aqui. Ok, gente, eu tô num prédio, pelo visto. Gente, meu Deus, é muito alto. Tá, e o que eu tenho que fazer? Eu tenho que atravessar essa corda aqui, então, pelo visto. Gente, me dá um pouco de agonia, mas eu acho que eu não tenho medo de altura, assim. Até na vida real, gente, eu não tenho, assim, muito medo de altura, não. Eu vou em montar a russa, rodas gigantes, essas coisas, eu acho super tranquilo. Oxi, o menino se atacou. Gente, ele se espatifou lá, que horror. Meu Deus, tô mandando eu pular. Eu não vou pular, que isso? Esses gringos tão doidos. Eu vou tentar empurrar eles. Eu vou tentar empurrar eles. E empurrei? Ah, quase, quase, vou tentar empurrar esse aqui, gente. Ai, quer ver, daí vai lá eu e caio. Ah, não consegui. Que ódio. Ai, que susto, gente, tem outro. Ai, eu tô presa no meio dos dois. Gente, eu vou pular. Pulei. Ai, meu Deus. Mori, gente. Morri. Morri. É, gente, vamos lá ver outra profobia, que essa aqui eu achei bem tranquila. Bora lá, gente. Agora vamos ver o medo de situações que causam ansiedade. E bora lá que tem que tá todo mundo aqui. Gente, eu acho que eles viram que eu tenho o símbolo de youtuber no nome. Ah, eles estão atrás de mim. Eu tô achando engraçado. Gente, vamos aqui no que cabe quatro pessoas. Veio os dois gatos e um tubarão. Olha, gente, tá tudo normal por aqui com vocês. E será que vai ser situações que causam ansiedade? Gente, o que me causa ansiedade, acho que é falar em público. Agora um corredor assim, misterioso. Deixa eu colocar o som pra ver se eu fico com medo, gente. É, gente, tá uns barulhos de... É, que o som fica um pouco assustador. Eu não tô com som pra vocês, mas... Tá uns barulhos de passos, assim. Imagina uns barulhos de passos, assim. Um barulho de corredor misterioso. Ok, isso aqui tá me deixando um pouco com medo. Mas eu acho que não, gente. Eu acho que não teria medo. Não sei, se fosse na vida real, eu com certeza teria medo de andar nos corredores assim. Porque imagina, você tá... Ai, que susto, gente. Gente, o menino começou a chamar meu nome pelo chat de voz. Eu levei um susto. Que isso, gente? Só tô... Não, mas imagina, você tá andando nos corredores assim e do nada você vira a esquina. Do nada assim, ó, parece um bicho. E não tem saída. E agora? Gente, eu tô achando muito engraçado o menino chamando meu nome aqui. Gente, enfim. Vamos lá ver a próxima fobia que essa aqui... Eu acho que se fosse na vida real, eu teria. Comenta aí. Gente do céu, o menino tá berrando aqui. Comenta aí se vocês teriam essa fobia. Gente, já tô aqui na outra fobia que é medo de lugares apertados. A famosa claustrofobia que eu acho que muita gente tem. A minha mãe tem, mas eu acho que eu não tenho assim. Depende, gente. Depende. Meu Deus, vamos lá. Então, a gente tá num esgoto, pelo visto. E é um esgoto bem apertado, gente. Se isso aqui começar a subir a água, aí sim eu vou ficar apoiada, não sei. Bom, no Roblox não dá tanto medo. Mas eu tô pensando se fosse na vida real, né, gente? Como é que ia ser, né? Eu acho que eu teria muito medo, assim. Porque um lugar apertado desse... E, mais uma vez, eu acho que eu tenho medo de corredores, gente. Eu tenho medo de não saber o que tem depois do corredor. Porque vai que vem um bicho, sei lá, gente. Ai, mas me dá uma puta de atenção. Mas, já que estamos todos juntos aqui, eu e os gringos, que eles viraram meus fãs, gente. Eu estou de boa. A princípio, não tem muito o que fazer nesse esgoto, não, gente. Eu tô com medo de aparecer algum bicho, alguma coisa do tipo. Mas eu acho que não vai aparecer. Tá de boa. Eu acho que é só uns túneis mesmo pra gente sentir a sensação de claustrofobia. Uns túneis mesmo, túneis não. Um canamento, né? Não sei. É aquele negócio debaixo da terra, gente. Tá parecendo um labirinto, pra falar a verdade. Mas eu acho que a gente já deu a volta. Sei lá, gente. Vamos ver a próxima fobia, que essa aqui... Eu fiquei um pouco assim, né? Meu Deus, socorro. Gente, o próximo seria aqui medo do vazio. Que o nome é quinofobia. Nossa, eu nem vi o nome dos outros. Claustrofobia, a outra eu sabia, né? Mas quinofobia, medo e vazio parece meio sem graça. Porque provavelmente vai ser só um lugar vazio. É, realmente. Mecanofobia, medo de máquinas. Esse aqui eu tô bem curiosa pra saber o que é, gente. Porque quem tem medo de máquinas? Vocês têm medo de máquinas, gente? Porque eu achei meio estranho. Então vamos lá que os meus amigos gringos estão vindo. Ai, meu Deus. O que será que é ter medo de máquina? É tipo, máquina de construção, máquina de fábrica. Pode ser várias máquinas, gente. Será que é tipo, máquina trituradora, coisa assim? Gente, meu batom aparecendo aqui na câmera. Socorro. Vamos ver o que é ser mecanofobia. Ok, isso aqui parece mais um labirinto, gente. Será que vai ter alguma máquina aqui? Vou entrando aqui nesses cantos, gente. Será que a gente tá dentro de uma máquina? Gente, eu não entendi isso aqui, não. Eu pensei que ia ser... Sei lá, tem uma esclavadeira, alguma máquina, assim, com cerro. Algum negócio mais bizarro, né? Ai, aqui tem uma chave. Será que dá pra escapar daqui, gente? Eu não sei, será que eu acho essa porta, gente? Será que ela tá muito difícil? Porque eu lembro que no outro que a gente foi, não sei qual, tinha uma porta, né? Gente, eu não sei, aqui tem mais um corredor. O pessoal tá me seguindo aqui. Vamos ver, será que pra cá tem alguma coisa? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Não, é só o final do corredor. Gente, não entendi essa fobia aqui. Então vamos lá pro próximo, né? Fobia de máquina, não entendi. Não entendi nada. Agora vamos ver o eneirofobia. Medo dos sonhos. Gente, vocês têm medo dos sonhos? Assim, eu tenho medo dos sonhos quando é pesadelo, assim. Mas sonho normal, eu acho que sei lá. Gente, eu acho que eu não tenho medo dos meus sonhos. Se bem que eu tenho uns sonhos muito malucos. Mas vamos ver o que vai ser. Gente, olha só onde é que a gente tá. Tá, vamos tentar entender isso aqui. A gente tá num lugar que seria o nosso sonho. Tem uma luz brilhante lá, gente. Eu tô curiosa pra saber já o que é. É, tá bem vibe de sonho, né? Que sonhos estranhos. Mas eu nunca sonhei, assim, com um lugar branco, assim. Não sei se eu já sonhei com isso. Gente, eu quero muito ver o que é aquela luz. Dá pra correr? Ai, dá pra correr. Nossa, gente, olha que moscano caminhando. Olha, tem uma cabana. Parece que tem alguma coisa lá no céu também. Não tô entendendo. Ok, tem uma bolota. Parece um planeta, né? Gente, ele fica olhando pra gente. E ele tá falando uma língua que eu não faço ideia qual é. Ali parece um fim do túnel. Sei lá, gente. Olha, tipo, sabe quando tem uma... Uma passagem bloqueada. Vamos ver essa outra ilha o que que tem. Porque eu sou curiosa, né? Já que eu tô aqui pra jantar essas fobias, vamos explorar tudo. O que é isso? Ai, o que é isso? Dá pra bater? Gente, eu ganhei um cajado. É cajado o nome disso aqui, gente? Eu não sei. Machado, cajado, sei lá o que que eu faço com isso aqui. Será que eu consigo quebrar? Pera aí, pera aí, pera aí. Eu tive uma ideia agora. Será que eu consigo quebrar com esse negócio e aquelas madeiras ali, gente? Pra ir pra outro lugar. Será que é isso? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Gente, vamos tentar, vamos tentar. Quebrei! Passei! Gente, onde é que eu tô? Ai, tem um labirinto. Gente, passada! Ok, isso aqui tá muito coisa de sonho maluco, gente. Tá muito dos meus sonhos malucos. Mas não sei se leva a algum lugar. É, eu cheguei no final. Vamos lá ver a próxima, gente. Que maluco esse aqui. Bora lá ver, então. É espectrofobia, que é medo de espelhos. Nossa, gente, eu nem sabia que tinha um nome pra medo de espelho. Nossa, medo de espelho, eu acho que deve ter muita gente, gente. Uma época da minha vida, eu acho que eu já tive medo de espelho. Quando eu era criança, eu tinha medo de eu olhar no espelho e aparecer um bicho no espelho que não tá na vida real, gente. Credo! Não sei se vai ser isso, mas pelo que eu vi, esse jogo não é muito de coisa de terror. É só coisa estranha mesmo. Gente! Ai, meu Deus, eu não tô enxergando nada. Só eu! Ah, tá, eu já tô no espelho. Pera, eu tô em primeira pessoa? E essa só eu. Você! Eu! Ai, que medo! Ai, esse aqui me deu medo, gente. Gente, que aflição! O que que é isso? Eu caí! Eu caí do mapa! E eu caí com o espelho. Ai, gente, eu não gostei desse, não! Ai, meu Deus, e agora eu tô enxergando... Ai, que susto! Pra onde que eu vim? Ai, meu Deus! Ai, aqui tá mais clean, gente. Tá uma coisa melhor. Aquele que tava escuro, eu fiquei com muito medo. Acho que espelho escuro me dá muito medo. Eu acho que eu tenho medo do espelho, gente. Acho que eu acabei de descobrir isso. Mas vamos ver se a minha skin que linda. Aquelas, né? Deixa eu ver, tem uma alavanca aqui. Ah, tá, pra iluminar. É, olha só como é que fica mais bizarro, gente. Ah, tá, voltei. Ai, foi a primeira vez que eu aprendi a sair. Eu acho que os outros, gente, as outras fobias... Deve ter alguma missão pra você conseguir sair, sabe? Sem ter que fechar o jogo. Porque eu não tô chegando até o final delas. Tipo, eu acho que ali a gente fez alguma coisa e conseguiu voltar. O que que é aquele quadro, gente? Tem um quadro de um Pug Shrek, parece? Bozeiro Talassofobia, que é o medo de mar. Esse aqui eu acho que muita gente deve ter também. Eu tenho muito medo de mar à noite, gente. Assim, de dia eu acho tranquilo. Mas de noite... Quer dizer, se eu estiver num barco, assim, eu acho meio... Meio assustador. Mas de dia eu acho de boa. Nossa, eu buguei pra falar. Ah, não, gente. Justamente de noite. Cadê o meu amigo, gente? O meu amigo gringo. Ah, tá aqui, veio. Ah, gente, tem uma lanterna aqui, pelo menos. É mar à noite. Olha só que bizarro, gente. Eu acho que eu tenho palassofobia, gente. Tipo, nem se eu estiver longe. Tipo, praia, assim, ainda vai. Tranquilo. Mas se eu estiver passando numa ponte, assim, de noite, de carro, eu fico muito aflita, gente, com o mar à noite. Porque ele fica todo escuro. Ai, meu Deus, quase que eu caí. Ele fica todo escuro. Não sei, gente. Ai, dá um negócio. Me dá aflição. Não curto, não. Acho que eu tenho essa fobia. Comenta aí se vocês têm. Vai que aparecer, sei lá, um bicho boiando ali um corpo. Não sei. A nossa cabeça vai imaginar os piores cenários quando tem uma fobia, gente. Mas a minha maior fobia de todas, vou contar pra vocês, é de tirar sangue e aranha. Porque, meu Deus, vamos saber outra, então, gente. E a próxima fobia que nós vamos ver é a xenofobia, gente, que é medo do desconhecido, pelo que eu entendi. O que será que vai ser, gente? O que pode ser o desconhecido? Não sei, eu não entendi, mas vamos lá ver. Ai, meu Deus. Tá, acho que eu já entendi o que é. É tipo... Ah... Ah, tem uma porta aqui. Gente, eu acho que é tipo... Olha, tá vendo que a luz, ela vai, tipo, abrindo o caminho. Tipo, você não enxerga o que tem lá na luz, mas daí conforme você vai andando, você vai descobrindo, né? Então, eu acho que é tipo esse medo de você não tá vendo, sabe? Tipo, uma coisa desconhecida. Tipo, eu não sei o que que tem ali na frente, sabe? Porque é o desconhecido. Gente, eu acho que eu entendi. Essa fobia ainda tá compreensível, porque tem umas ali que não faz sentido, né? Aqui não tem nada e foi daqui que a gente veio, não foi? Gente, eu não sei se é um labirinto isso aqui. E aqui a gente veio, tem a portinha. Vamos por esse outro lado aqui pra ver se tem alguma coisa diferente, gente. Mas eu creio que é só isso. Tipo, essa sensação de você ter medo do que tem na sua frente. Ai, gente, parece um cenário de filme de terror. Eu não gostei isso aqui, não. Filme não, de jogo de terror do Roblox. Aqui tem uma porta. Gente, eu acho que não entendi. Foi nada, Filipe. Não entendi, foi nada essa fobia, não. Vamos lá voltar pro lobby pra escolher a nossa última fobia. Dessa vez eu quero escolher uma bem específica pra gente dar uma olhada. Olha, gente, um que me deixou curiosa aqui é isso aqui, ó. Secoptofobia. Medo de ser observado. Será que vai ser uma sala cheia de olhos? Eu tenho quase certeza que vai ser um lugar cheio de olhos, gente. Mas vamos lá ver que eu tô curiosa. Ok, gente, eu tô aqui num planeta, parece. Cadê o povo? Cadê meus amigos, gente? Eu tô sendo observada por nada aqui, gente. Eu não tô enxergando. É nada. Eu tô sozinha nesse planeta? Ai, meu Deus. Pera, você tem a lua? Ai, gente, eu tô com medo. Agora eu tô me sentindo observada. Tá, é um quadradão. E eu caí. Oxi, gente, não tem nada aqui. Quer dizer, eu tô me sentindo observada. Acho que é porque eles fizeram isso de propósito. Porque daí os meninos não estão aqui. Eles estão aqui, mas não dá pra ver. Ah, não, pera. Eu tô fora? Oxi. Eles vão se assustar comigo. Oxi, era pra eu estar ali dentro. O que que aconteceu? Gente, eu acho que eu estalnei no lugar errado. Meu Deus. Era pra eu estar lá dentro. Eu acho que eu dei uma leve bugada. Mas enfim, lá dentro só tem mais corredores e labirintos. Como igual aos outros mapas. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal. Comentem aí qual que é a fobia de vocês, né? E se vocês quiserem, eu faço a parte 2. Porque tem toda essa coluna aqui. Esse outro lado inteiro pra gente ver. De fobias e mais algumas extras lá na frente. Então, se vocês quiserem, eu faço a parte 2. Nesse vídeo tem que ter muito, muito like. Então, compartilha pra todo mundo que você conhece. Pra gente bater a meta de likes, tá bom? É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.